Olá eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal hoje eu e o Mino vamos explicar um pouco como é o sistema político aqui em Portugal ele não está aqui comigo agora porque ele está trabalhando está produzindo muita arte então eu vou começar um pouco aqui depois eu vou para lá depois eu volto e assim a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente então vamos começar dá só um oi para as pessoas olha o Mino trabalhando mas não é por isso que a gente não vai conversar nós vamos ter eleições para Assembleia da República dia 30 agora e que nós vamos estar ele no parlamento o parlamento que é constituído por são 230 né parlamentares deputados né porque porque foi chumbado né foi reprovado o orçamento para este ano né do ano passado para este ano e quando acontece isso é dissolvido o parlamento do parlamento e é são feitas novas eleições exato então você pode continuar aí seu trabalho que agora eu vou contar para eles um pouco mais um pouco mais o pormenor da do sistema político e daqui a pouco eu volto tá bom esse sistema é formado pelo presidente da república que eleito a cada cinco anos ele é o chefe do estado o representante da república portuguesa é quem garante o funcionamento das instituições além disso ele é o comandante Supremo das forças armadas aí nós teremos a assembleia da república que no caso são essas as eleições que nós vamos ter agora no domingo que vem dia 30 de janeiro a assembleia da república nada mais é do que o parlamento composto por 230 deputados eleitos pelo povo para representá-los é o parlamento que fiscaliza as atividades do governo além disso fiscalizar a administração do estado o cumprimento da constituição e das leis o governo é chefeado pelo primeiro-ministro que conduz a política geral do país e a administração pública é o primeiro-ministro que representa o governo perante presidente da república a assembleia da república e os tribunais e como é formado esse governo bom no caso agora nós vamos ter eleições para a assembleia da república que é o parlamento vamos ter essas eleições após a a contagem dos votos o presidente ouve todos os partidos que tiveram deputados eleitos e daí ele escolhe aquela pessoa que tenha um perfil mais adequado para o governo e claro que lhe garanta apoio o parlamentar para governar com estabilidade então não precisa ser aquele partido que teve mais votos uma pessoa daquele partido que teve mais votos então tá é política mesmo daí essa pessoa que o presidente da república escolhe será o indicado para ser o primeiro-ministro esse primeiro-ministro vai escolher pessoas para formarem o governo então é definido um programa de governo que nada mais é do que um documento com orientações políticas e medidas a adotar ou a propor para governar o país voltei amor opa e agora só para explicar um pouco como é que as pessoas o povo vota aqui em portugal uma característica que tem o voto antecipado aqui né é o voto antecipado você se cadastra né no site e aí você pode fazer seu voto é uma semana foi dia 23 semana passada é um pouco mais de uma semana é o voto é como é secreto ele é facultativo e em papel né não é diferente do brasil e a diferença outra é que a pessoa aqui não vota no nome sim vota no partido ou nas coligações isso ele tem uma lista com vários nomes de partidos políticos ou coligações e aí ele vai e escolhe né serão seus representantes que serão seus representantes não existe um nome é é muito interessante isso coisa que eu queria lembrar e que para brasileiros residentes brasileiros naturalizados como eu ou não é importante saber o regime político que impera no país não é você precisa estar integrado além da sociedade saber o que está acontecendo na política e como é feita as eleições aqui eu diria até uma obrigação é o povo aqui é gosta muito de política entende muito de alto nível de alto nível de alto nível também acho me acha então isso vai fazer fazer parte daquela lista que a gente fala para se inteirar do país e tudo mais faz parte também saber como é que funciona o sistema político sistema eleitoral e no momento quem governa aqui hoje hoje é o ps partido socialista né e vamos ver agora nas eleições que vai acontecer é não sei se esse é um assunto que vai interessar muitas pessoas mas é extremamente necessário saber tá bom foi isso que nós o apanhado que nós fizemos sobre a política aqui em Portugal é óbvio se alguém quiser complementar ou alguma posição que haja será sempre bem-vinda e coloquem nos comentários sem né sem haver atritos por é que o nosso objetivo não é político é o nosso objetivo é de informação esclarecimento tá bom então quem gostou faz o que de seu like inscreva-se no canal e aperta o sininho para saber das novidades é isso por hoje tchau 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 tchau